Vem pra minha igreja irmão, que na minha igreja agora nós estamos aceitando o viado É, deixa eu anotar aqui, mais um desocupado que assistiu o vídeo, mais um Ei, São Paulino! Achei, cheie, cheie... vou aumentar aomenuta nossa coisa tá caído bom dia bora acordar rapaz eu tava pensando aqui morreu o Cazuza morreu o Joãozinho 30 morreu o Vera Verão morreu o Renato Russo tá uma viadagem da peste morrendo tô preocupado com tudo bicho, me liga